Música Meu papai, Fernando Horta Obrigado, meu Deus, por fazer parte dessa fase Alô, lindos da Tijuca Alô, porém Vamos lá A hora é essa Oh, meu Deus, a proteção Desde o parque em sua lira Me dê a mão e vamos viajar Em águas salgadas é delira Vai buscar O rio da porta amarela Morada de heróis da poeta Eu andei 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 Eu andei